E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu não tô tão de boa assim, rapaziada. Hoje eu vou falar pra vocês, hoje eu tô naqueles piques, tá ligado? Hoje eu tô muito bravo com uma coisa que andou acontecendo. Cês lembram aí que eu falei pra vocês que um outro dia eu fui na balada com a minha namorada. A gente foi em um barzinho, um pubzinho, eu acho, não sei se nem era uma balada. E teve um cara que, mano, que foi muito cara de pau. O cara chegou na minha frente e deu em cima da minha namorada na cara dura. Galera, funcionou da seguinte forma. Eu tava lá, né, junto com a Andressa e eu tava passando, mano, junto com ela. Quando de repente, assim, o cara chegou e, tipo assim, pegou ela pelo braço assim, né? Tipo, chamou assim e falou, é seu namorado? Ela falou, é. E o cara, mano, pegou e deu em cima dela grandão. Falou que ela era a menina mais bonita que tinha lá, que ela era a mais gata. E nisso, ele olhou pra minha cara, assim, tipo assim, com aquele tom de deboche, sabe? E aí eu falei pra ele, ô, amigão, obrigado, né? O pai é foda, eu tô ligado. E, mano, o cara ficou bravo, 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 bravo. Só que não parou por aí, né? Outro dia eu encontrei com ele de novo, cês lembram aí que deu um problema. Só que dessa vez, o cara, mano, tá passando dos limites e cês vão entender o motivo disso. Eu vou explicar pra vocês o que foi que aconteceu. A Andressa, ela é bem aberta, assim, comigo. Ela, tipo assim, ela me conta tudo, sabe? E quando foi ontem, ela me mostrou que recebeu uma mensagem desse cara ali. Porque a gente pegou, abriu o perfil dele e a gente viu que pela foto era o invejoso lá da baladinha, lá do pubzinho que pegou e veio querer arrumar encrenca comigo. E é sobre isso que eu vou falar com vocês nesse vídeo de hoje. O que foi que ele mandou? O que foi que a gente respondeu? Se a gente respondeu? E o que eu acho disso tudo? Eu sei que, assim, pra fazer esse vídeo, eu vou com a moto que eu quero dar um rolê de XJ. Tá muito quente hoje. E um arzinho de moto na cara é muito bom pra refrescar, né? Então, eu vou pegar aqui a minha moto agora. Vamos sair aqui de casa pra falar sobre esse assunto. Quero pedir a ajuda de vocês, já deixando um like nesse vídeo aqui, pra gente voltar na produção de conteúdo a milhão. Deixa o like, fortalece no like aí. Manda o canal aí pros seus amigos. Estamos chegando em 13 milhões e 600 mil inscritos aqui no canal. Falta muito pouco. Então, eu vou pedir a ajudinha de vocês nisso aí. Falta muito pouco mesmo pra 13 milhões e 600 mil inscritos. Então, já manda o canal aí pros seus amigos, beleza? Vamos pegar aqui a nossa moto, mano. XJ bolada, né? XJ bolada, uns 5x7 de cena. E vamos dar um rolê que eu vou falar pra vocês o que que ele mandou e o que que a gente pensou a respeito, juntos, nisso, eu e a Andressa, sobre esse assunto. Já ligamos o demônio da Pascana aqui, merrando, feito umas trombetas. Vamos sair daqui de casa, que eu sei que vocês estão curiosos pra saber quem que se trata com isso aí. Bora lá! Partiu! Galera, o negócio foi da seguinte forma, né? A Andressa foi me mostrar o que que o cara pegou e mandou. E, gente, o que o cara mandou, mano, foi muito escroto, tá ligado? Ele mandou, assim, com as seguintes palavras, né? Como eu queria, mano, pegar e expor o Instagram desse cara aqui pra vocês pegarem e lá e dar uma lição nele, dar uma lição moral nele, sabe? Se eu não fazer isso, né? Mas se eu fazer isso, eu vou fazer pessoalmente. Mas isso aí é pra outra situação. Eu vi, mano, o que ele mandou, né? Ela me mostrou. E, mano, ele falava na mensagem seguinte pra ela terminar comigo. Ele mandou ela terminar comigo que ele ia fazer ela muito mais feliz do que eu. E que eu não era homem pra ela. Você vê que o cara é invejoso quando o cara quer comparar eu com ele, né, rapaziada? Se ele é tão bom assim, por que ele não tem uma mina da hora? Vamos ser sinceros? Se o cara é tão bom, por que ele não tem uma mina da hora? Por que ele tá aí, varzeando, cobiçando a mulher do próximo? Do próximo dele é o cacete, que eu não sou próximo nada dele, tá ligado? É o ditado, mulher do próximo. Por que ele tá cobiçando a namorada dos outros? Se ele é o bam, 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 tchan, tchan, pam, pam, pam. Por que ele não dá os pulos dele, né, rapaziada? O cara mandou desse jeito, mano, desse jeito. Termina com ele, porque eu posso te fazer muito mais feliz. Esse cara não é homem pra você. Por que ele tá preocupado comigo, né? Por que ele tá preocupado comigo? Aí tá de brincadeira, mano, tá de brincadeira, rapaziada. Mano, eu acho que, tipo assim, eu namorando, eu não vou ser o cara que vai sair no soco por aí e tal. Porque até eu sou uma figura pública e não tem como, né, nós ficar brigando igual cachorro na rua aí com um vira-lata desse, né? Não é cachorro, não é pitbull, tá ligado? Mas eu não vou ficar brigando com o cara, mano. Não vou ficar brigando, tá ligado? E, mano, muito escroto, tá ligado? Um bagulho desse, rapaziada. Mandar um negócio desse pra namorada dos outros, mano. E se fosse com vocês? Fala aí, fala aí, fala aí. Não, fala aí você agora. Você aí mesmo que tá assistindo. Eu sei que tem uma pancada de gente aqui no canal que é casado, que tem namorada, que é noivo. O que vocês fariam, mano? Muitos aí também, até a cabeça no lugar. Eu acredito, né, rapaziada? Eu sei que, mano, o cara pegar e falar assim que pra menina abandonar, que ele tem mais que rapaziada. Pô, irmão, por que você tá se comparando? Você tá querendo se comparar comigo, é? Ah, mas você vai ter que comer muito arroz e feijão, porque o gordinho aqui é brabo, fio. Né? Quer comparar, rapaziada. É o tal do invejoso. Invejoso, né? Não sei nem quantas letras tem a palavra invejoso, né? Mas ele é invejoso mesmo, rapaziada. Porque eu não entendo, eu não entendo, eu não entendo, eu não entendo. Sabe o que que leva o cara a fazer uma parada dessa? É que, tipo assim, o cara desse ainda leva muita sorte, eu acho que Deus tá do lado dele, cuidando dele, né? Pra ele pegar e fazer isso com a pessoa de bem, uma pessoa que não vai colocar a vida em risco, o nome em risco, por causa de uma bobagem. Mas eu queria ver ele fazer isso aí, tá ligado? Com um cara da quebrada monstro, um cara que mata por muito menos. Aí não faz, né, tio? E se fazer, mano, os que fazem isso, cês tá ligado aí, né? Brasilzão é louco. Quantos caras já não se ferrou, mano, de fazer a família chorar por conta de vacilo assim, tá ligado? De pegar e cobiçar a mulher que tem namorado por causa de ser talarico, né, rapaziada? Quantos, quantos já não deixou a família chorando, né, mano? É triste, viu? É triste, rapaziada. Saber que, mesmo esse tipo de gente sabendo disso, sabendo que ele pode se ferrar a qualquer momento, que ele sabe, burro, ele não é, né? Burro, ele não é. Ele sabe que fazendo esse tipo de coisa pode se ferrar com o momento e eu tenho certeza que, pelo que ele fez, esse cara não fez só comigo. Deve fazer com outras pessoas aí, outros casais que tem por aí, tá ligado? É complicado, viu, rapaziada? É complicado. Um cara desse aí, mano, não tem futuro, tá ligado? Não tem futuro, mano. Não tem futuro. Zero futuro pra um cara desse, mano. Zero futuro pra um cara desse, porque cobiçar a mulher que tem namorado. e ainda querer ir atormentar e querer criar casa, mano. É escroto demais, velho. É escroto demais, meu povo. Sério mesmo, mano. Você é louco, mano. Você é louco. Dá até vontade de, tipo, fazer alguma coisa, mas daí eu lembro que eu tenho a cabeça no lugar, né? Que eu tenho um futuro inteiro pela frente ainda. Apesar de eu estar velho, 29 anos, eu ainda me acho novo ainda. Eu acho que, né, tem vida pra caramba pela frente. A gente não quer passar a vida aí, né, atrás das grades por causa de uma emoção. Quantos aí já não passaram anos e anos atrás das grades por causa que se emocionou? Tem gente na minha família que já passou, mano, anos, 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 anos. Tem um primo meu que ficou oito anos na cadeia por causa de emoção, tá ligado? E eu não vou fazer isso, né, rapaziada? Mas, pô, precisa a gente dar um jeito da nossa forma, né, mano? Da nossa forma. Sabe? É foda, tio. É foda, é foda, mano. Eu não sei o que vocês fariam no meu lugar. Quando eu falei da situação que eu sei que muitos de vocês aí é casado, tem namorada e tem noiva, né, porque eu conheço o público aqui do canal, né, tem as estatísticas de idade. Boa parte de vocês aí que tá assistindo tem mais de 18 anos, tem mais de 20 anos. Nossa, que bem-misona, monstro, hein, tio? E, mano, vocês devem me entender, né? Eu acho que é assim, mano, namorar mulher bonita é... vai acontecer isso, né? Pra não acontecer, galera, a gente tem que namorar, assim, aquela mina com cara de vida louca mesmo, chave, que os caras vão olhar pra ela e vão ficar com medo de ser assaltada. Aí sim, tio, aí vai dar certo. Ah, mas ninguém vai mexer, viu? Ah, mas não vai, mano. Ah, pra você, hein? Já conheci umas minas por aí, ó, que nem a polícia tem coragem de chegar direto. Você imagina que tá lá ali. É complicado, né, tio? O cara desse não vai longe, mano. Uma hora vai acabar se estrepando, tá ligado? Mexendo com a mulher de um bandido, mexendo com a mulher de um policial, arrumando confusão e o cara tem que se defender e ele levar a pior, né? Cara, é tenso. O que vocês têm a dizer disso, galera? Vocês acham que a forma que eu tô agindo está correta? Né? Comenta aí pra mim, mano. Porque eu vou te falar, eu tô perdido. Ó, radar novo na cidade, hein, mano? Tem vários. Tem vários. Tô perdido, mano. Perdido, perdido, perdido. Porque é uma situação muito chata. Uma situação que me deixa bem chateado. Você fala assim, poxa, mano. Mas como pode ter gente assim no mundo, né? Pessoas escrotas. Pessoas, é... Que tipo assim, que não tem respeito mesmo, né? Que não tem respeito. Um cara desse aí, o futuro mesmo, é se ferrar feio, mano. Igual que eu comentei. Uma hora vai pegar e vai acabar mexendo aí com a mulher de um cara que não vai medir as emoções. Que não tem medo de ser prejudicado por um cuzão desse. E o bagulho vai ficar louco pra ele, né, mano? Vai ficar louco pra ele. Porque é foda, mano. É foda. Deixa aí nos comentários a opinião de vocês sobre isso. Vou estar lendo o comentário de vocês aí. Agora, moleque doido. Ah, acelerou, né? Mano, essa aí é uma X4M. Essa BM, é forte esse SUV aí. Mas eu não vou te dar esse gostinho não, beleza, BMzinha? Bom, rapaziada. Passa lá no meu site que tem as roupas do canal. Tô enviando aí pra todo lugar do Brasil. Tá chegando super rápido. Pode ser de Salvador, pode ser de Rio de Janeiro, do Porto Alegre, de São Paulo, de qualquer lugar. Que a gente tá enviando aí pra todo lugar do Brasil. E tá chegando muito rápido. Por hoje é só. Amanhã eu tô de volta. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu, weep, weep.